Quero um serviço de um advogado ou de um contabilista sabe qual é o imposto devido? O Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares estabelece que um advogado ou um contabilista, quando exerce a sua atividade empresarial ou profissional em nome individual, fica sujeito à retenção na fonte a taxa de 20%, sempre que o adquirente do serviço seja um sujeito passivo que tenha ou que seja obrigado a ter uma contabilidade organizada. Para além desse imposto, o prestador de serviço deverá incluir na sua fatura o IVA a taxa legal em vigor, chamando a atenção de que a fatura deverá ser emitida na sua forma válida. Quando tributados pelo regime de contabilidade organizada, o prestador de serviço fica obrigado a declarar o início à atividade através do modelo 110, a entrega mensal da declaração de IVA através do modelo 106, englobamento obrigatório pelo modelo 112 em entrega do relatório contabilista e fiscal. Envie as suas dúvidas para o conservatóriofiscal.com.br.